Olá a todos, eu sou o Rucura e hoje venho falar um pouco de foto e vídeo 360 graus, do que é que podemos fazer com este tipo de conteúdo e do que é que a câmera Insta360 One X nos permite fazer. Todos nós sabemos o que é vídeo 360 graus, verdade? Já todos abrimos vídeos no YouTube ou no Facebook, ficamos com toda a área circundante disponível, mas não sabemos bem o que é que é mais importante nessa área que está disponível. Podemos até utilizar uns óculos de realidade virtual para, com o nosso movimento, ver toda a área circundante, mas isso também não nos resolve esse problema. A questão é que esse tipo de utilização para conteúdo 360 graus realmente não vingou, não é prático de utilizar e não desperta muito interesse. Mas o melhor nisto tudo é que em conteúdos 360 há muito além da realidade virtual e é isso que vamos abordar um pouco neste vídeo. Para quem trabalha com vídeo em ambientes onde há muita coisa a acontecer, a possibilidade de captar tudo e depois fazer edição com toda a calma é realmente algo valorizado por muitos. Mas mais que isso, a possibilidade de fazer toda a edição na hora utilizando apenas o smartphone torna a captação deste tipo de imagens ainda mais empolgante e a Insta360 One X é exemplo disso. Bem, ainda não estão convencidos? Oh, Marienes, carrega-a no Play, faz favor. E aí 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 Se inscreva no canal Na caixa da Insta360 One X podemos encontrar naturalmente a câmera, a bateria e o fio para bullet time. Isto é um modo de vídeo que vamos falar daqui a pouco. Tem ainda a bolsa, alguns autoclantes, guias rápidos e o manual de instruções e ainda cabos para smartphones micro USB, USB-C e Lightning e também cabo para o PC. Junto com a câmera vieram incluídos também o selfie stick e o tripé bullet time que são vendidos separadamente. A Insta360 One X tem uma resolução de vídeo de 5.7K a 30 frames, produzida pela composição das duas câmaras e, portanto, abrange toda a área esférica circundante. Em vídeo tem os modos normal, onde suporta também 4K a 30 ou 50 frames e 3K a 100 frames. Tem o modo bullet time, time-lapse e HDR, com a possibilidade de escolher a captação em log, que é ideal para depois fazer os ajustes na cor, o tal LUT. Em fotografia a resolução é de 18 megapixels, tem os modos standard, HDR e permite captação em intervalos, com a possibilidade de captar em RAW. Tanto o modo vídeo como o de foto tem opções de ISO, exposição, tempo de abertura e balanço de brancos. A Insta360 One X tem ainda o Wi-Fi, que permite fazer a captação em tempo real no smartphone, permite também fazer todas as configurações e fazer o download de conteúdos. Além disso tem também Bluetooth para utilizar um dispositivo para fazer captura remota. Depois pode também ser ligada por cabo USB diretamente ao smartphone, não só para a transferência de conteúdos e configuração, mas também para permitir fazer transmissão live em plataformas como Facebook, YouTube, Weibo ou outros. Podendo utilizar também o protocolo RTMP, portanto é uma funcionalidade exclusiva do cabo USB. Todos os modos de captura que referi há pouco são bem conhecidos, com exceção do Bullet Time. E em que é que consiste o Bullet Time? Pelo nome, vem-nos logo à cabeça as célebres cenas do Matrix, com as balas a passar em câmera lenta. E no fundo a ideia base é essa, embora o resultado não seja bem o mesmo. Consiste então na captura de vídeo numa taxa elevada de frames, que é a 100 frames por segundo, de uma área fixa, que é a zona inferior da câmera. Ora, fazendo essa captura enquanto a câmera gira rapidamente, o efeito conseguido pode ser engraçado. Além disso, e não exclusivamente no modo Bullet Time, a forma como é composta a imagem captada pelos dois sensores, é capaz de iluminar o selfie stick, fazendo parecer que realmente o utilizador não está a agarrar a câmera. Isto realmente permite ângulos que podem parecer impossíveis, e só os mais atentos reparam que existem alguns pixels que estão omitidos, e é feita uma interpolação nessa zona. A One X tem ainda uma grande capacidade de estabilização, superior, por exemplo, a qualquer câmera GoPro. Por utilizar um giroscópio de 6 eixos e por captar a 360 graus, os movimentos mais bruscos, de grande amplitude, conseguem ser estabilizados com grande eficácia, desde que as condições de luminosidade sejam minimamente favoráveis. A One X tem uma qualidade de construção irrepreensível, os materiais demonstram boa qualidade, a base com rosca para o tripé é metálica, e o plástico tem um revestimento de toque macio. A interação com os dois botões existentes na câmera e o pequeno ecrã para fazer a configuração são muito bem-vindos, mas a verdade é que essa interação, embora funcional, é pouco intuitiva e exige alguma prática. Portanto, precisamos realmente de treinar um pouco para lidar rapidamente com as opções da câmera. A app mobile é muito completa e permite editar os vídeos 360 com uma complexidade fora do comum, considerando que está a ser utilizado um smartphone. Tem uma interface agradável, é intuitiva e é extremamente completa. Além de permitir uma configuração, o controle da câmera e a edição de vídeo e fotos 360, tem também uma vertente social de partilha de conteúdos 360, que é excelente para tirar algumas ideias e ver o que é que os outros utilizadores andam a produzir. Tem ainda uma secção com tutoriais, onde é explicado como usar a Insta360 One X e são mostradas algumas técnicas que permitem chegar a resultados impressionantes. Já no computador, a aplicação Insta360 Studio 2019 permite trabalhar mais a sério e a grande surpresa é que o seu funcionamento não é exclusivo para vídeo criado pelas câmaras Insta360. Ou seja, é possível editar vídeo 360 criado com outras câmaras, o que é realmente interessante considerando que, por exemplo, o Premiere Pro não é tão competente a editar vídeo 360 como este Studio 2019. Se pretendem criar vídeo 360 já com um nível interessante e com qualidade digna para mostrar ao mundo, a Insta360 One X, juntamente com todos os acessórios que oferece, é uma solução a ter em conta para quem não quer gastar mais de 500€. A qualidade de vídeo captado é boa, os modos HDR conseguem resultados interessantes e o slow motion a 100 frames também é algo que abre um leque de hipóteses de captação. Apenas a resolução das fotos podia ser um pouco superior para permitir extrair zonas específicas com maior qualidade. Considerando que a maioria das coisas que falei se tratam de pontos positivos, também existem naturalmente pontos negativos. E a primeira a que eu refiro é mesmo a bolsa de transporte que vem incluída. É de facto de qualidade, é robusta e com bons acabamentos, mas não protege integralmente a câmera, porque falta uma aba na parte superior para que fique totalmente protegida. No que diz respeito à autonomia, esperava um pouco mais. A autonomia e a utilização contínua sem ligação Wi-Fi é de cerca de uma hora, mas facilmente poderá ser menos se não tivermos o cuidado de a desligar sempre, porque não está realmente a captar imagem. Depois, como vimos, a possibilidade de escolher o modo de operação a partir da câmera é ótimo, mas não é muito intuitivo e precisa de alguma prática. O stick Insta360 é fantástico pela rapidez como pode ser esticado e encolhido em qualquer posição, mas o tripé Bullet Time Shot nem por isso. Além do interesse no resultado do Bullet Time Shot ser, pelo menos para mim, questionável, não é fácil fazer uma rotação com este acessório, estável e equilibrado para conseguir um resultado interessante. Para esse efeito, o fio que já vem incluído na câmera, na minha opinião, é suficiente para experimentar, no fundo, a brincadeira. Para terminar, está disponível uma panóplia de acessórios One X, desde caixas à prova de água e diversos tipos de suporte, mas também pode utilizar grande parte dos acessórios que são utilizados tipicamente com as câmaras de ação, já que a rosca desta câmera é a da rosca universal de 3 oitavos de pulgada. E fico por aqui, espero que tenham gostado desta análise à Insta360 One X e que tenham também ficado a conhecer um pouco mais acerca dos conteúdos de vídeo 360. Os links, já sabem, estão em baixo na descrição. Subscrevam o canal e até à próxima!